Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muita chuva aqui também domingo em Bichitá, Bahia, graças a Deus. Chuva domingo à tarde na cidade de Bichitá. Chuva mais calma, chuva boa, chuva mais tranquila. Eu quero pedir a vocês, inscreva-se no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo, ative o sininho para receber as notificações e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!